Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu quero fazer um vídeo de bate-papo e falar principalmente pra você que quer aprender um pouco mais sobre poses ou fotografias, seja você modelo ou fotógrafo. Esse não vai ser um vídeo que eu vou fazer aqui as poses, óbvio, mas eu vou trazer alguns exemplos e tentar também trazer uma leitura muito mais diferenciada disso tudo. Ou não, né? Espero. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente entrando no mundo da arte e da comunicação e desistindo por conta de não conseguir grandes parcerias ou um grande portfólio. E isso pra mim tá muito mais relacionado com quando a pessoa se dedica e estuda do que o próprio mercado, porque o mercado tem pra todo mundo, independente do jeito que você é. Mas no momento que você se coloca no mercado, é importante que você saiba um pouco de tudo da sua área. Você não precisa ser um expert, mas que você saiba o básico, pelo menos pra não receber um orçamento muito mais caro, ou então conseguir resolver pequenos problemas por conta própria. Isso existe muito na fotografia, se eu for fazer um serviço para uma dentista, eu preciso conhecer o básico das ferramentas e dos locais mais importantes de uma clínica, e isso pra eu conseguir retirar o melhor conteúdo dela. Eu tô dando exemplo aqui de dentista, mas tenta colocar isso dentro do caso que você tá passando no momento. Claro que eu não preciso fazer um curso completo de odonto pra descobrir essas coisas, basta eu fazer uma pesquisa de referência na internet, ou então uma reunião inicial junto com profissionais, que isso daí já torna tudo muito mais possível. Ou seja, eu tive que me dispor a isso, então se eu quero entrar nesse novo mundo, eu preciso conhecer um pouco de tudo, ou no mínimo então estar pronto pra receber novos conhecimentos e tá sempre coletando informações relacionadas a isso. Aqui nesse primeiro exemplo, quero falar algo mais voltado para fotografia do que as poses. Aqui não adianta se a pessoa tá muito arrumada ou confiante com a experiência, se a fotografia não vai ter o básico dela, que é plano e composição. Então utilizando a regra dos terços mesmo, pra quem não conhece, são duas linhas na vertical, duas na horizontal, e a interseção seria o ponto de maior interesse. E nessa imagem eu vejo que a linha horizontal tá diretamente na testa da modelo, e a linha vertical tá centralizada junto com o nariz. Pra ajeitar isso, basta eu centralizar o meu olho dominante, ou seja, meu olho mais elevado, e agora eu vou descer o meu ajuste da vertical até a linha passar por cima dos olhos. Por mais que eu tenha muita informação por cima da cabeça, agora eu tenho uma certeza muito maior de que esse olhar vai ser direcionado pra esses pontos configurados. Voltando agora pras poses, porém ainda utilizando essa mesma imagem, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é quebrar a leitura estática que a gente tem de uma imagem. Isso pode ser feito de várias formas, e até mesmo utilizando uma roupa com desenhos geométricos, porém acredito que melhor ainda seja com as poses. E isso eu faço criando os famosos S, ou curvas, ou Vs, chama como quiser. Mas ou seja, a partir do momento que eu faço um desenho com o braço, eu também faço o telespectador fazer uma leitura, caminhando por toda a imagem, e assim criando o movimento. E não só isso, mas aqui eu também tô fechando a leitura, e criando uma seta que leva diretamente pro rosto da modelo. E essa técnica, ou seja lá o que essas curvas sejam, é possível replicar por todo o corpo. Ou seja, na cintura, nas pernas, ou nos pés. Claro que os pés não vão direcionar o olhar pra algum lugar específico, mas a leitura vai ficar muito mais suave do que duas linhas duras. Pra fechar esse papo, eu acho que as poses devem trabalhar junto com as expressões. Isso não vai dar um pulo, esticar os braços, mas manter uma expressão triste, claro. Porém eu vejo muita gente se dedicando nas poses, e mantendo uma expressão super aleatória, que não vai somar em nada. Não tem muita coisa que pode ser trabalhada para encontrar ou utilizar alguma pose. E dessa conversa, eu espero que você entenda que independente da área que seja, você vai ter que estudar muito mais do que aparenta ser. E descobrindo tudo isso, que você vai fazer a coisa dar certa, mas nunca ao contrário. Espero que vocês tenham curtido esse baixo papo, deixa aqui nos comentários sua opinião, se protege, se inscreve, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho